Me fala o seguinte, o que que, Marcos, o que que não se fala pra um cego? É melhor não falar, porque, por exemplo, eu tava com um amigo meu outro dia, o menino que na verdade veio falar comigo no final do show, afim, eu sou muito seu fã e tal, ele tava com o cão dele, o cãozinho guia. Alguém foi tocar no cão e ele só faltou dar-lhe uma voadora na pessoa. Não toca, o cachorro tá trabalhando. Tá trabalhando, é. Então tem certa, o que que não, o que que seria errado de se referir ao cego, o que que não dá pra fazer? Olha, eu tô engraçado se tocar isso, porque ontem mesmo eu gravei um vídeo que são cinco coisas que os cegos mais odeiam que você faça. Isso, exatamente. Então, eu não tenho cão guia, então eu não sei qual a sensação de você, de alguém chegar e tocar num cão guia, mas eu sou muito de boa, Rafinha, eu costumo entender as pessoas, o preconceito como só desinformação, eu não... O meu trabalho é levar informação, né? Se todo mundo soubesse sobre o cego, eu não estaria trabalhando, né? Aqui com isso. Então, é... Só que assim, o coisa que me tira do sério é quando a pessoa duvida da minha capacidade na minha cara. Aí você, assim, que fala assim, fala umas coisas, uns pré-conceitos. Não, mas você... Poxa, mas você desce a escada sozinho. Gente, eu fui o primeiro cego brasileiro a chegar na neve, eu joguei futebol de cegos, eu... Uma parte da minha vida eu morei sozinho, sabe? Tipo, eu me viro bem. E às vezes você encontra com a pessoa na rua e a pessoa vem te ajudar e tal, a pessoa não te conhece, e olha pra você de cima pra baixo como se a sua vida fosse uma desgraça. E às vezes a sua vida é muito mais legal do que a dela. Toma essa. É. Muito boa. E a... Você morou muito tempo sozinho. Agora, pra você ter o teu apartamento, a tua estrutura, você se habitua a essa estrutura? Você escolhe essa estrutura? Você precisa de que tipo de adaptação pra você ficar tranquilo, assim? Olha, depende dos caminhos da vida, na verdade. Eu procuro montar realmente a minha estrutura de uma forma que seja adequada pra mim, mas... Gente, a gente interage dentro de casa como todo mundo, né? Todo mundo fala assim, não, você conta os passos da cozinha pra sala? Não. Isso não existe. Eu não conheço nenhum cego com quantos passos, até porque os passos às vezes são diferentes e tal. Não existe. A gente... Eu ando dentro de casa sem a bengala. É normal. Não fico botando a mão na frente. Assim, é normal. Eu conheço os passos, eu sei quando tem que virar. A gente se comunica... A gente se orienta muito através da audição. Então, por exemplo, eu posso andar na minha casa que eu conheço. De cabo a rabo, se eu botar um fone de ouvido ouvindo alguma coisa, eu às vezes duro de cabeça num lugar que eu nunca... Por quê? Porque eu perdi a orientação sonora. É como se fossem sombras sonoras mesmo, como se fosse um radar. É um tipo... Quase uma ecolocalização. E você tem uma facilidade de entender o... Por exemplo, se você ouviu a patinha do meu cachorro... Sim. Eu tenho dificuldade de ouvir a obra que tá acontecendo do lado da minha casa. Mas isso é sorte sua, hein? É verdade. É verdade. Eles têm razão. Às vezes não é tanto não querer... Tem muita coisa que eu não quero ouvir também, que aí me ajuda. Mas você acaba desenvolvendo outros sentidos de alguma forma? Olha, 85% das informações que uma pessoa recebe é visual. Eu tô 85 pontos percentuais atrás nessa briga. Então, eu preciso usar os outros sentidos. Eu uso o tato pra tocar nas coisas. Nas coisas que eu não posso tocar, eu uso a audição. Não chega a empatar. Óbvio que não. Desde que a gente se desenvolveu como espécie, a visão é o sentido que a humanidade mais usou. E por isso a visão é muito mais desenvolvida. O tato não é tão desenvolvido quanto a visão. Nem perto disso. Mesmo o meu tato, que é mais... Que eu acabo desenvolvendo mais. Eu não sei se o termo certo é até desenvolvendo mais. Eu preciso prestar mais atenção. Eu não tenho escolha. Eu não posso me distrair olhando pro quadro na parede. Eu tenho que ouvir mesmo. Então, é... Essas coisas são resultado de você precisar dos outros sentidos. Porque, por exemplo, a gente que você entrou aqui... E aí na hora de ir no banheiro... O banheiro tava do seu lado. Sim. O que que fez você saber que a porta tava do lado? Porque você sentiu o teu som entrar por... Uma sombra sonora. É uma explicação ruim. Mas assim... A porta tava aberta e eu senti que pra ali tinha uma porta aberta. Porque eu tô aqui com você. Eu não botei a mão em nada aqui quando eu cheguei. Mas eu sei exatamente onde tá a parede. Vou botar a mão nela aqui. Tá. Por quê? Porque tem uma sombra sonora vindo dela. Eu sei exatamente onde tá a parede atrás de a gente. E aí... E... Não é tudo que a gente consegue perceber. A mesa, por exemplo, às vezes não dá pra perceber. Mas uma parede... O tamanho de um ambiente a gente consegue perceber. O tamanho de uma pessoa provavelmente. Quando a pessoa fala assim... Sim. Pela voz a gente consegue perceber muitas coisas. Qual foi a... Você fala que tem certas coisas que as pessoas têm receio. As pessoas têm um pouco de receio de interagir contigo mesmo, Marcos? Muito. Tem, tem, tem. Por que isso você acha? Olha... É medo de ofender? É medo de cometer gafe, não saber como agir. Ou achar que a gente... É... Se comporta como criança, né? Às vezes as pessoas vêm falar com você como se fosse diminutivo. Imagina, você sai com uma menina. Aí você tá sentado assim no restaurante e vem... Vem um garçom. Aqui o seu copinho. Ai, acabou. Só a noite, né? Não dá. Que homem é esse? E não é por mal. Assim, o meu lance é que eu nem brigo com a pessoa porque eu sei que não é por mal. A pessoa, ela aprendeu a ver a pessoa cega com esse preconceito. O preconceito, Rafinha, é falta de informação. É o preconceito. O conceito anterior. É aquilo que o nosso cérebro inventa porque ele não sabe. Eu também tenho um monte de preconceito. Eu não sei se você já foi ao Japão, mas eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu posso imaginar uma viagem ao Japão com vários preconceitos sobre uma viagem ao Japão. Não, lá no Japão eu vou comer sushi todo dia. Lá eu vou andar no metrô que faz não sei o que. Eu vou ter um monte. E algumas coisas são verdadeiras. Outras são mais ou menos verdadeiras. Outras são mentiras. Marcos, o que você tá falando, Marcos, é muito legal. O que você tá falando a respeito de preconceito eu acho muito legal. Que realmente é desinformação. Porque hoje a gente tá num momento em que a gente quer taxar as pessoas como preconceituosas. A gente quer taxar elas como, sabe, como ruins. E às vezes é ignorância. E a gente tem dificuldade disso. Obviamente a gente evoluiu a um ponto de certas informações. Já era tempo suficiente pra gente ter. Mas às vezes não se tem essas informações. Então certas coisas são ditas não é com vontade de magoar. Então você aceitar isso é muito legal, cara. É, eu vejo muita diferença entre preconceito. E eu trabalho pra diminuir esse preconceito. Porque é levar informação. O meu canal, as minhas palestras, os meus eventos. Essa entrevista aqui é levar informação a muita gente que nunca teve contato com a pessoa cega. Assim como eu nunca tive contato com uma viagem ao Japão, entendeu? Os preconceitos são os mesmos. Agora, quando a gente usa esses preconceitos pra fazer leis, pra separar pessoas. Aí já não é preconceito, é discriminação. E isso aí tem que ser combatido com veemência. Agora, preconceito, a gente tem que levar informação.